A ida vai ser dada pela equipe do V8, a primeira aposta é do Alligators. O Alligators ataca para o lado do fórum, o V8 ataca para o lado do Gama Shopping. Tudo pronto? Já já Dionísio Rodrigues traz a expectativa para as duas partidas, tudo certo? Autorizado, vai começar o jogo aqui no estádio Bezerrão. Primeira saída da equipe do V8, a bola está voando. Minha nossa senhora. Pedro, procedimento legal de chute, V8. Cinco jadas no spot onde a bola saiu, primeira descida, Alligators. Primeira para 10. Atenção, vem passe, a batata ficou quente logo no começo do V8. Muito bem, opa. Vamos para a segunda. Parou! Pois não, Pedro? Falso start. Ataque número 7, 1. Cinco jadas de penalidade, repete desconecida. Então a primeira para 15, vamos lá. A segunda para 15, vamos lá. Atenção. Corrida pelo meio, mas não vai muito longe não. Bom trabalho da defesa do V8. De 37 jardas. Opa! Para trás, muito para trás. Nossa senhora. Perdeu, mas perdeu muitas. Vamos fazer um comentário bacana deles aí. Maravilha. Vamos para a quarta tentativa. A bola vai voando do Bezerrão, mas o vento atrapalhou. Ela vai cair na ponta do ataque para a equipe do Brasília V8. As torcidas aqui no Bezerrão. Primeira para 10, V8 com a aposta de bola. Vamos ver. Vem corrida, vem corrida, avança até a linha de 30. Se levou dos teclos, passa pela direita de ataque. Avenida EPTG aberta, linha de 10, linha de 5 e vai parar. Próximo, Edson. Esse bloqueio não chegou a tempo, né? Primeira para gol, V8 com a aposta de bola. Vem corrida, vem pelo meio, se levou dos teclos, mas não consegue avançar muito longe. Perdeu uma jarda aí, né, Marquinhos? Você que está frio, mas vamos esquentar aí, minha gente. É a segunda para gol na linha de 3. Vamos ver. Tentativa de fake. Olha o passe. É gol! Conta, pois não, Pedro? Segurada. Ataque número 29. Segurada. Ataque número 29. 10 jardas de penalidade. 10 jardas de penalidade, então. 13, né? Número 90 é inelegível até o final da duração dessa partida. Ok, número 90. Vamos ver o que vai dar aí. Atenção. Vem corrida pelo meio. Se livra dos teclos, avança até a próxima edição de volta. Lance. Retiro. Atenção. Vamos ver se vai dar certo. Chutou. E aí? Confirmou. Touchdown para o Brasília V8. 6 a 0 no placar. Vamos para a bonificação. Chutou. Ela vai. E aí? Valeu. Ponto para o V8. Tira atenção. Assiste aí. Diverte um pouquinho também. Vamos para o jogo. A bola está voando no céu. Aí é bonita. Agora o chute, beleza, hein? Olha lá. Ih, caiu na linha de 10, de 5, de 5. Está valendo. Poste de bola na equipe do Alligators, mas não vai muito longe. Cai na linha de 13 jardas. Poste de bola para o Alligators. Vamos ver. Pela linha de esquerda. Se livra dos teclos, avança até a linha de 14 jardas e pisa fora da faixa. Aqui no campo de defesa. Vamos para a tentativa. Corrida, but... A jogada anterior perdeu o terceiro para 10. Então volta a ser uma terceira e para 10 jardas. Vamos ver. Atenção. Olha, a batata ficou quente. Opa! Lá na ponta. Aí para trás. Chutou. Ela está voando o céu do Bezerrão. Mas olha o vento aí. Olha lá. Olha o vento. Vamos ver. Vem corrida pelo lado da esquerda, mas não vai muito longe. Bom trabalho. Vamos ver. Opa! Batata ficou quente. Passe completo. Ih, rapaz. A equipe do... Havia um recebedor na região. Passe completo. Terceira descida. Passe completo. Confirma aí o hábito, Pedro. Vamos para a terceira. Vem passe. Um. Quase interceptação. Quase. Atenção. Para trás. Chutou. E aí... Deixa eu ver se é válido. Três pontos para o V8. Sobrou. O tio está voando a bola aqui no estádio. Bezerrão. Ela voa aos céus do Gama. Cai na linha de 25 yards. Está valendo a jogada. Avança pelo lado da direita. Tomou ali um bandãozinho e cai na linha de 30. Marquinhos. Deixa eu ver se eu acho... Um refração na jogada. Bloqueio legal pelas costas. 51. Alligators. Dez yards de penalidade no fim da corrida. Primeira descida. Só para completar, quem fez essa corrida pelo meio, 39, é o Pompeu. Vamos lá. Atenção. Parou. Parou porque parou. Tem falta na jogada. Mais uma na conta aí, Dionísio. Falso da arte. Ataque número 71. Cinco yards de penalidade. Repete a primeira descida. A primeira para 15. Opa! Uma. A falta. Falso da arte. Ataque número 62. Cinco yards de penalidade. Repete a primeira descida. Mais. Vamos para a primeira para 20. Olha o passe. Ih, escorregou. Atenção. Para trás. Cabeça 14. Opa! Terceira para 20. Atenção. Olha o passe. Olha o passe. Olha o passe. Conectado. Avança até ali. O campo avança. 40, 30. Vai chegar na edição. Vai chegar na edição. Vai chegar na edição. Tantidão! Tantidão! Tantidão Brasília. Ligueitos! Vamos para a bonificação. Atenção. Chute. E aí. É bom ponto para o Ligueitos. Tantidão Brasília. Posta de bola do Ligueitos. Ela está voando o Celso Bezerrão. Cai na linha de 25 jardas. Avança pela linha de esquerda. Se livre dos tecos. E cai na linha de 41. O camisa número 13. Minha mãe do céu. Cole lá o seu dispositivo. E acompanhe a nossa transmissão. É a primeira para 10. Atenção. Vem corrida. Perdeu muitas jardas. Segunda para 17. Olha o passe. Lá na direita. Nada feito. Para 3 e 38. Aproveitem. Gasolina gríndina por cima. Atenção. É a segunda. Olha o passe. Quase. Está rodando. Quarta tentativa. Para trás. Devolução. Ela está voando o Celso Bezerrão. Cai na linha de 30. 25. Está valendo. Ajoelhou. Tem que rezar. Cai na linha de 23. Aposto de bola. É do Aligh Gaitos. Aqui no campo. De defesa. Aqui de novo. Final do primeiro quarto. Final do primeiro quarto. Para 10. Linha de 20. De 19. De 18. De 18 jardas. O campo de defesa. Vem corrida. Avança pela linha de esquerda. A IPTG está aberta. Para a camisa 29. Se livre dos tecos. Passa. 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 E cai na linha de 29. Jardas. 28. Daqui a pouco mais recados da galera. Atenção. Pela linha de direita. Vai avançando. De novo a camisa 29. Perdeu muitas jardas. Sim, rapaz. Mamma mia. Virou 10. Virou 10. Terceira para 10. Vamos ver. Olha o passe. Conectado. Do flag do Aligh Gaitos. Vamos para a quarta tentativa. Parou. Fala, Pedro. Atenção. Pedido de tempo. Antes do snap. Aligh Gaitos. Muito bem. Isto posto, vamos voltar ao jogo. Obrigado, Eduardo, pela participação. Opa. Bola para trás recuperada. Está valendo a jogada. Cai na linha de... Nossa Senhora. Ele caiu na linha de uma jarda. Atenção. Vamos ver. Ih, deixou a bola escapar. Opa. Dormiu no ponto aí o garotinho. A segunda para a golinha de 6 jardas. 7, aliás. Vamos ver se vai dar certo. Vem corrida, vem corrida, vem corrida, vem corrida. E aí... Touchdown. Touchdown para o Brasília V8. Poupeu o número 39 do Aligh Gaitos que se machucou ali no lance. Já está sendo socorrido aqui pelo médico. Maravilha. Bola chutada. E aí... É válido o ponto V8. Soprou o tio. A aposta de bola vai ser devolvida pelo V8. Mais uma chance para o Brasília. Aligh Gaitos. Ela está voando. Cai na linha de 20. Está valendo. Seliva dos técnicos. Vem pelo meio. Bom avanço. Cai na linha de 30. Vamos lá. É a primeira. Para 10 jardas. Linha de 30. Olha o passe. Interceptação. Está valendo a jogada lá pelo lado da direita. Seliva dos técnicos. Avança até a linha de 20 jardins. E cai para fora da faixa. Falta do Marquinhos. Ele tem sido um trabalheiro, rapaz. Vamos lá. Primeira para 10. Vem. Já tem falta na jogada. Avança pela linha de esquerda. Seliva dos técnicos. Vai chegar na edição. Mas, mas, mas. Tem panela. Tem duas. Três flags ali. O carro. O carro. O verão múltiplas faltas na jogada. Invasão de zona neutra. Defesa. Formação ilegal. Formação ilegal. Ataque. Falta pessoal. A atitude é esportiva. Ataque número 29. As faltas se anulam. Repete a descida. Então, não é válido o touchdown. Só para confirmar, meu caro Pedro. As faltas a que você se refere que foram anuladas. Foram as duas primeiras. Permanece do cavalo. Correto? Não, não. Todas se anulam porque foram todas durante a jogada. Ok, então. Obrigado. Primeira para 10. Linha de 12 jardins. Atenção. Olha o passe. Nada. Feito. São Pedro. Durante a jogada. Falta pessoal. A atitude é esportiva. Defesa número 9 e 1. Metade da distância para o gol. Primeira para a descida. V8. V8 na frente. A primeira para a gol. Atenção. Vem corrida, vem corrida, vem corrida, vem corrida, vem corrida. Mas não vai muito longe. Parou na linha. Vamos lá. Atenção. Passe. Conectador. Touchdown Brasília V8. Quarto de partida. Atenção. Vamos ver. Chutou. A bola vai, vai, vai. Nada feito. Inclusive Painters. E o Monday Night Football é Ravens e Cardinals. Isto posto. Vamos ao jogo. Ela está voando, Celso Bezerrão. Posto de bola da Liguitos. Bola escapou. E foi boa vida. Umba, Umba, Umba. Falta pessoal. Atitude antidesportiva. Número 9 e 4. Aliguitos. 15 jardas serão adicionadas. Primeira descida. V8. A linha de 15 jardas. 23 a 7. Atenção. Vem corrida pela linha de direita. Avança até a linha de 8 jardas. Pisa fora da faixa. Pois não, Pedro? Bloqueio legal pelas costas. Ataque número 13. 10 jardas local da falta. Repete a primeira descida. Vamos lá. O Renner. Oi. A moça do pirulito está sendo atendida aqui. A Lunardi está sendo atendida aqui. Foi só um corte no supercílio direito. Exatamente. Segunda para 14 jardas. Posto de bola do V8. Vem corrida, vem corrida. Já tem uma flag em campo. Recuperou 3 jardas. Segurada. Ataque número 7 e 8. 10 jardas de penalidade. Repete a tentativa. De 4. Corrigindo. 7 e 2. 7 e 2. Ok. 7 e 2. Eibar 1. Vamos para a tentativa. Olha o passe lá na esquerda. Coletado. Vamos lá. Tira. Quero ver a torcida do Aliguetas também aqui no nosso Twitter, hein? Vamos lá. Ih, a bola escapou. Está valendo a jogada lá pela linha de direita. Olha o passe. Conectado. Mas deixou a batata queimar na mão. Passe completo. Quase descida. Quase completo. Incompleto. Não, passe incompleto. Incompleto. Quarta descida. Quarta descida. Para 4 jardas. Vai tentar o fio de gol. E aí? 3 pontos para o V8. Azul Gama vai ser devolvido a poste de bola pelo V8 para o Aliguetas. Ela está voando o seu Azul Gama. E aí? Cai na linha de 20. Está valendo. Avança pelo meio. Se livra dos teclos. Vai pela esquerda. Mas não vai muito longe, não. Cai na linha de 22 jardas. E já tem mais uma falta. Mais uma... Bloqueiro legal pelas costas. Pois não. Time de retorno, número 7, 4. 10 jardas no final da corrida. Primeira descida. Aliguetos. Parou. Falta na jogada. Atraso de jogo. Ataque número 14. 5 jardas de penalidade. Repete a primeira descida. Muito bem. Vamos lá. Vai tentar de novo. Passe. Nossa senhora. Recadinho do amor, hein? Então daqui a pouquinho. Pior que é do amor mesmo. Então está certo. Olha lá. Segunda para 15. Atenção. Vem corrida. Ih, rapaz. Opa. Pedro vai marcar. Pois não, Pedro. O jogador foi arrastado até a endzone. O ponto maior avanço dele foi até esse local onde eu estou agora. Que é a linha de terceira. Terceira descida. Terceira para o Catatau de Jarda. 24, pelo visto. Atenção. Vem passe. Ih. E para o 3 pão. O que significa, meu amigo? Não sei. Não sei. E manda um Letícia, te amo. Tá certo. Recados do amor aqui. Olha lá. Bola volta. Equipe do V8. Linha de 30. Tá valendo a jogada. 31, 32, 33. Vão arrastando, arrastando. Arrastando, arrastando e caiu. Nossa Senhora. Bloqueio legal pelas costas. Time de retorno, meu 5-5. 10 jardas de penalidade. Primeira descida. V8. Posso de bola. Vamos lá. Primeira para 10 jardas. Ei, Dionísio. Atenção. Vem corrida pelo meio. Você leva dos tackles. Para na linha de... 37. Trinta e sete. Vamos lá. Soma flag de 30 jardas. Escala ele para coreback. Tá certo. Salto de 400 jardas. Que beleza. Atenção. Lá vem o passe. Completo. Não, não, não. Não, 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 não. Não sei, meu garoto. Vamos lá. Mais uma tentativa do V8. Olha o passe. Olha o passe. Olha o passe. Não passe, não. Nada. Para trás. Devolução com o panter. Aposto de bola. Volta para o time do Alicator. Volta pessoal. Ataque ao panter. Defesa número 51. 15 jardas de penalidade. Primeira descida. V8. Menos de um minuto para o intervalo do jogo. Para trás. Vem passe. Nossa senhora. Se livrou de tudo quanto foi feito. Informação para você. Segunda para 10. Vem passe. Conecta. Uh. Do Kavazaki. Ouvir para ação. Coisão. Segurada. Ataque número 51. 10 jardas de penalidade. Repete-se. Atenção de descida. Atendimento médico, por favor. 10. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Vamos lá. Segunda. Para um catatau de jarda. Vem passe. Lançamento na direita. Conectado. E é touchdown. Na mão do santo. O touchdown não é válido. O touchdown não é válido. Opa. Segurada. Ataque número 72. 10 jardas de penalidade. Repete-se. Segunda descida. Apaga tudo que eu disse aí, gente. Não é Santa Maria. Vamos lá. Atenção. Olha o passe. Olha o passe. Olha o passe. Conectado. Tá valendo a jogada. Vamos lá. Vamos ver. Bola escapou, mas foi recuperada. Tá valendo. Se livra dos teclas. Vem para a esquerda e perdeu muita jarda. Fim do primeiro tempo? Final de primeiro tempo. Final do primeiro tempo. A galera não aplausos. Vamos lá. Atenção. Ela tá voando, Celso Gama. E cai na linha de 10. Tá valendo a jogada. Vem a equipe do Brasília V8 pelo meio de campo, mas não vai muito longe. Alô? Cai na linha de 10. 61 e 76 elegíveis. Ok. 61 e 76 elegíveis. Atenção. Opa! Opa, 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 opa. E aí? Rolou um pequeno fãbolinho, mas o próprio Rui conseguiu recuperar a bola para o V8. Garotinho da placa. Muda aí, meu filho. Obrigado. Vamos para a segunda. Segunda para 10. Valeu. Vamos ver. Corrida, corrida, corrida. Avança pelo meio. Escreva dos secos. Vem pela esquerda. Vai tentando chegar. A equipe do Brasília V8. Conquista, descida e muito mais de defesa. Atenção. Vem passe, conectado lá na direita. Se livra dos secos. Conquista, descida. Avança, avança. Não pisou fora da faixa. Agora pisou. Vamos lá. Vai tentando. Avançando pela linha de esquerda. Vai chegar, né? Desenção. Touchdown para o Brasília V8. Vamos lá para a bonificação. Atenção, chutou. Ela vai. Vai. Para o meio do U. Ponto para o Brasília V8. Ela está voando, Celso Gama. Cai na linha de 5. Está valendo a jogada. Vem pela linha de direita. Se livra dos teclos. Olha, PT já aberta. Passa pela linha de 40. Passa pelo meio de campo e pisa fora da faixa. Chega. Pois não, Pedro? Time de chute número 51. Falta declinada. Primeira descida. Aligators. Primeira para 10. A linha de 44 do campo de defesa. Atenção. Vem corrida. Já tem uma bandeira lá na ponta. Caiu. Perdeu duas jadas. Perdeu duas jadas. Infração de zona neutra. Defesa número 90. Cinco jadas de penalidade. Repete as primeiras descidas. Exatamente. Vem a terça primeira para cinco. Vem na corrida. Se livra dos teclos. Vai pela linha de esquerda. Avança. But. But. Porque é ilegal pelas costas. Pois não. Ataque número 7. 10 jadas local da pauta. Repete sempre o primeiro atentivo. Então. 10 jadas de penalidade. Olha meu amigo. Bem isso mesmo. Chutei e botei no ângulo. Só que ele. Claro que não escolheu só por causa disso. Mas é porque ele é um profissional em preparo de drinks. Está saindo retirada aí o jogador. Não é isso Marquinhos? Exatamente. O Rafael Rodolfo está saindo aqui. Ele vai ser levado para um hospital particular. Ele tem plano de saúde. Então. É um problema. Já foi imobilizado o braço esquerdo dele. É um problema no braço esquerdo. Ainda não dá para saber o que é. Mas ele saiu sentindo muita, muita dor. O jogador. A deixar o campo de partida. Vamos lá. Primeira descida para 10. Saindo da linha de 44 jardas. Está certo. E a tentativa. Segurada. 27. Defesa. 5 jardas de penalidade. Primeira descida. Alguentos. Vamos que vamos. Mais uma tentativa do Gators. Olha o passe. Quase uma interceptação. Atenção. Obrigado pela atenção. Vai pela corrida. Desce livro dos... Opa. 6 jardas. 6 não. 7 jardas. Atenção. Olha o passe. Co... Não. Nada feito. Nada feito. Nada feito. Vai estourar o tempo. Para trás. Nossa senhora. Vai estar valendo a jogada. Vai derrubar um punch. Punch. Errado. A bola volta para a equipe do Brasília. V8. Mamma mia. É. Ele recuperou ali, mas... Recuperou, mas caiu na linha de 18. E tem uma falta na jogada. Bloqueio legal pelas costas. Número 56. Aligators. Metade da distância. Primeira descida. V8. Primeira. 61 está elegível. 61 está elegível. Primeira para gol na linha de 8. Aliás, no Acre tem uma grandiosa audiência. Vai atenção. Vem corrida. Vem pelo meio. Vem dos séculos. Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Vai chegar na endzone. Vai chegar. Vai chegar. Não. Nada feito, garotinho. Um, dois, três. Bloqueio legal pelas costas. Ataque número 20. 10 jádos de penalidade do esporte da falta. Repete a primeira descida. 10 jádos de penalidade, então. Obrigado, Marquinhos, pela correção. Primeira para gol na linha de 16. Vamos ver. Olha o passe. Outra falta. Pois não, Pedro. Falta pessoal. Ataque ao passador. Defesa número 5, sim. Metade da distância. Primeira descida. V8. Linha de 8, Marquinhos, é isso? Isso mesmo. Linha de 8, primeira para gol. Vamos ver. Vem corrida, vem corrida, vem corrida, vem corrida, vem corrida. Por pouco não chega na endzone. Segunda para gol na linha de polegadas aí. Praticamente chegando na endzone. E aí, e aí, e aí? Não. Ótimo trabalho da defesa do Gators. Vamos ver o que vai dar. Atenção. A bola escorregou. Tava na jogada. Opa! Aproveite e mande já. Fala, Pedro. Após a jogada, falta pessoal. Late hit número 67. 15 de atos de penalidade. Quarta descida. Tentar o surte ali. Da linha de 25, um fio de gol de 30. Detão não, detão fake. Olha o passe conectado. Passe conectado. A última jogada foi um passe completo, porém, não atingiu a linha necessária. Primeira linha, ou primeira descida, Aligators. Na linha de 8, Jardas. Vamos ver. Vem corrida, não. Perdeu, Jardas. Como que eu tô aqui, ó. Então. Vamos lá. Segunda pra 13. Vamos ver. Oi, 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 oi. Botaram pra dançar tarantela. Vamos acordar, minha gente. É a terceira tentativa pra um catatau de Jardas. Vamos ver. Vem pelo meio, olha o passe. Nada feito. Atenção pra lá. Chutou, ela tá voando os céus do Gama. Maminha, nossa senhora. Já cai no campo de ataque do V8. Vinte e quatro Jardas. É, o Punt foi. Do Brasília, Aligators. A linha... Brasília V8, perdão. Brasília V8. Primeira tentativa na linha de 25. Vem corrida pelo meio. Transmissão hoje virou brincadeira. Hoje tá um espetáculo. Tá um espetáculo. Tá uma série de piadinha. Piadinha. Olha o passe. Conecta. Oito. Vamos ver. Olha o passe. Nossa senhora. É, vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer nessa tentativa. Vai chutar o fio de gol. E aí? Três pontos V8. Chute. Fio de terceiro quarto. Fio de terceiro quarto. Por favor. Devido a estarmos dentro de uma diferença de 28 ou mais pontos, estamos entrando na Mercy Rule. Então, a partir de agora, são 12 minutos direto pra terminar aí o jogo. Vamos lá. Atenção, começou o quarto período. Então, ela tá voando o Celso Bezerrão. Tá valendo. Poste bola com a equipe do Aligators. Aqui pelo meio de campo. Vai avançando. Passa pela esquerda. Avenida EPTG aberta. Pisa fora da faixa. Vamos pisar. Vamos lá. É uma primeira pra dez, praticamente, no meio de campo. Vamos ver. Avança o time do Brasil Aligators. E conseguiu muitas jardas. Num ótimo avanço do Camisa 29. Mas, estão pedindo fã bom. É isso? Estão pedindo isso, Marquinhos? Confirma debaixo pra mim. Exatamente. Soltou a bola ali, mas acho que não deu, não. Não deu. Poste bola do Aligators ainda. Exatamente. Poste bola do Aligators. Vamos ver. Atenção. De novo o Bison com a bola. Passa pela linha de esquerda. Vamos lá. Segunda pra sete. Atenção. Opa! Mas já tinha flanela. Já sambadinha? Ombração antes do snap. Pós-start. Ataque número 56. Cinco jogadas de penalidade. Repete a primeira decida. Segunda pra doze. Já doze. Nós estamos demais nessa transmissão. Meu Deus do céu. Vamos lá. Atenção. Olha o passe lá na ponta da direita. Não falhou comigo ontem. Não vai falhar hoje também. Vamos lá. Terceira tentativa pra doze. Olha o passe. Olha o passe. Olha o passe. Olha o passe. Conan. Mas o Marcelo... O Marcelo... Rafael. O Rafael tava livre ali pra receber essa bola. Vamos ver mais uma tentativa do V8. Aliás, o do Aligators. Olha o passe. Quase interceptado. Atenção. Vamos ver. Vamos ver. Olha o passe. Interceptado. Avança a equipe do Aligators. Aligators. Touchdown, Brasília, Aligators. Mas... Mas... Segurada. Tem uma falta. Ataque número 5-1. Falta declinada. Resultado da jogada. Touchdown, Aligators. Confirmado, então. Aligators. Vamos para a bonificação. Atenção. Chutou. E aí? Valeu. Ponto, Aligators. Vamos lá. A bola vai ser devolvida pelo Aligators. A bola tá voando, Celso Gama. Já cai na linha de 10, 9, 8 e vai pra fora. Estados Unidos. Procedimento legal de chute. Aligators. A bola será posicionada ali de 40 jardas. Primeira descida. E 8. Tudo alto. Vamos lá. Primeira pra 10. Passe lá pela esquerda. Avança o caminho 88. Se livra dos tackles. Vamos ver qual foi a falta. 12 homens em campo. Defesa. Falta declinada. Segunda descida. Segunda para duas. Atenção. Vem pelo meio. Se livra dos tackles. Conquista descida. E muito mais. 12 homens em campo. Defesa. Tô declinada. Primeira descida. V8. Linha de 37. No campo de ataque. Vamos ver. Passa lá pela linha de esquerda. Mas não vai muito longe. Ô, louco. Já parou o lance, minha gente. Já parou o lance, minha gente. Há muito tempo. Houve uma falta na jogada. Pois não. Falta pessoal. Agressão. Número 51. O jogador está desqualificado na partida. Está desqualificado o número 51. Do Aligators. O Pretorian. O V8. Vamos ver. Atenção. Vem pelo meio. Se livra dos tackles. Camila de 33 Vinícius. Avança. Avança não. É derrubado por um montinho. Vamos lá. Segunda para três. Vem pelo meio Vinícius. E aí? Caiu. De 11. De 11. Vamos ver. Corrida lá pela linha de esquerda. O Camisa 29 vai chegando. Vai avançando. Vai chegando. Edson. Touchdown. Brasília V8. Após a jogada. Falta pessoal. A estúdio esportiva. Sideline Aligators. 15 de atos que serão aplicadas no kickoff. Touchdown. Confirma. Que beleza. Vamos lá para a bonificação. Vai lá. Chutou. E aí? É válido ponto para o V8. Ele é V8. E ela está voando do céu do grama. E vai parar na rede. Vai parar na rede. Pegou. Ajoelhou. Você perdeu o pique. Time de chute. Cinco já de penalidade. Novo chute. Cinco já. Então vai dar o chute novamente. Fala. Novamente ela está voando do céu do grama. Cai na linha de 25. Está valendo a jogada. Vem o Aligators pelo meio de campo. Se livre do Secos. Vai para a linha direita. A EPTG está aberta. E cai na linha de 41. Houve uma falta durante e outra após a jogada. Durante a jogada. Segurada. Número 55 Aligators. 10 de atos de penalidade. Após a jogada. Falta pessoal. Atitude esportiva. Sideline V8. 15 de atos de penalidade. Primeira descida. Aligators. Lembrando da falta de antes do touchdown. A jogada será... O Aligators acaba perdendo 10 jardas. Atensão. Vamos ver. Corrida. Mas não vai muito longe não. Avança cerca de uma jarda ali. Que fase do Nasser, né? Vamos lá. Mais uma tentativa. Corrida aqui pela esquerda. A cima dos teclos. Avança. Terceira para as 6 jardas. Atenção. Olha o passe. Olha o passe. Quase interceptação. Vamos lá. Quarta para 5. Relógio está rodando. Vai arriscar o Aligators. Olha o passe. Interceptado. E terceiro, mas parou. Tem uma falta. Tem uma falta. Falta pessoal. Ataque ao passador. Defesa número 70. 15 de atos de penalidade. Primeira descida. Aligators. Então... Atenção. Arbitragem. Microfone está aberto. Olha o passe. Completo. Completo. Primeira para 10. Atenção. Vem corrida lá pela direita, mas não vai muito longe. Último lance é a primeira para 10. Na linha de 27. Parou. Parou. Pós-start. Ataque número 6. 5 jardins de penalidade. Repete a primeira descida. Primeira para 15. Atenção. Vem passe. Lançamento. Desviado da hora H. Último lance da partida. Atenção. Para trás. Vamos ver. Vem passe. Conectado. Seria uma dos teclos, mas foi derrubado. Parou na linha de 10 jadas. Final de partida. Fim de jogo. Vitória do V8. Tchau. 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 Tchau, tchau.